Qual é o discurso do Renato agora? Mandaram o Renato tomar no... O Renato é muito fraco, como é o Renato? Cuidado, hein! Salve, salve, amigos do Gabinismo! Olha onde eu estou novamente! Olha os busão aí, ó! Vou para o Rio de Janeiro acompanhar a final, na verdade, a semifinal, na Copa do Brasil Flamengo e Atlético Paranaense, 2x2 primeiro jogo, vamos ver quem passa por essa final, hein! Bora, bora, bora! Tem um lugarzinho agora... Ó, 7 horas da manhã, 7 e pouco da manhã, chegamos no Rio de Janeiro, o dia está lindo, o clima ensolarado, tem um morro ali, não dá nem para ver, mas é isso! Vamos retirar a ingressa... Ó, estava volando até um futebol aí, será que eu me arrisco? Sei! Depois vamos retirar a ingressa, porque hoje é dia de Flamengo! Ô, e o Flamengo, vai ganhar hoje? Hoje é 2x0, meu irmão! Gol de quem? Gol de Bruno Henrique e gol de... Vou dar a Gabigol uma moralzinha que ele está precisando... Ah, mas você falou que vai ser fácil! Vai ser fácil mesmo? Meu Deus! Fácil nunca é, né? É, mas a gente com sangue rubro-negro sempre torce para que seja! Mas vamos para dentro! 2x0, Mengão! Bom, agora que a gente já fez a aulinha, a gente continuou ali, agora ó, vamos para o Maracanã! Tirar o ingresso! Ó, e quando você sai da estação aqui, já consegue ver ele, ó! Olha ele ali atrás! Bonitão o Maracanã! Vamos virar aqui para vocês verem! Olha ele, que bonito! Está vazio ainda que é meio-dia, né? Não tem ninguém em volta! Quero saber a expectativa para hoje à noite e se vocês confiam no Renato Gaúcho! Ah, a expectativa hoje é uns 2x0, 3x0, né? Tá bom! O coração está a mil aqui, estou ansiosa! Vocês tiraram o ingresso de vocês já? Ainda não! 2x0 para nós, está tranquilo, tranquilo, tranquilo! O Renato está fazendo um ótimo trabalho, né? Um trabalho bom! Esperamos ainda alguma melhora! Apesar que tem muitos jogadores no departamento do México, me prejudica um pouco, né? Mas hoje, fé, otimismo e uma final! E a Libertadores? A Libertadores é nossa! Olha que surpresa boa aqui no Maracanã! Não sabia que estava aqui, não! Obrigado, rainha! Única atleta eleita 6x0 a melhor do mundo! Marta Vieira da Silva! Sabia que a Marta nasceu no dia do meu aniversário? Ninguém liga, mas... Pois é! Estou te contando! Olha o tiririca flamenguista ali! Dando entrevista! Para quem viu o meu vídeo da Libertadores Flamengo e Barcelona, Viu que a fila estava enorme! Dessa vez, está bem tranquilo! São 1h da tarde! Dá para retirar até as duas aqui no Maracanã e tem outros pontos de retirada ao redor da cidade! Mas é isso! Fila tranquila, graças a Deus! Porque está abafado! Está nublado, mas está abafado, viu? Comprovante do ingresso, comprovante da vacina e bora! Música Encontrei aqui o senhor Luiz Carlos! É Luiz Carlos! É Luiz Carlos! E aí Luiz Carlos, faz quanto tempo que o senhor está aqui trabalhando com a área do Maracanã? Hoje? Não! Dá vida! Alguns minutos! Há dois minutos! Na vida! Na vida! Eu já trabalho em desde 94! Desde 94 aquele saio do Maracanã? É! No Maracanã! Meu Deus! E o senhor é flamenguista? Eu sou flamenguista! É verdade ou não? Você está fazendo a merda com a galera daqui? Não, eu sou flamenguista! É flamenguista! Olha a galera, é introvertida pra jogo, ó Que da hora, arrepia, até chorei, véi Ó, tá chegando a hora do jogo, aí a galera da Flamanguás Olha os bonés em amarelo, fofos Ó, tamo indo em direção a sul Já que as organizadas vão ficar na sul hoje porque a nossa tá muito clara Ó, tamo indo em direção a sul cana Em 10 minutos, que vai ter um pênalti para o Atlético do Anaense, não entendi nada, tudo nada. A torcida está gritando. Vamos ver, vamos ver. É o Nicão na bola, acho. Ai, quase. Atlético 1x0. Menos de 10 minutos, 1x0. Bom, gente, é um pênalti para o Flamengo. Agora, chance do empate, vamos ver. Ó, o juiz foi para o Varo. Pelo jeito, ele anulou. Anulou o pênalti. Tira total o excesso do momento, a visão. Mas, enfim, 1x0. 35 minutos, o jogo está tempo. Meu, tipo do Flamengo. Está chegando direito. Fazia tempo que eu não vi, eu estava nervoso assim, viu? Parece que tem alguma coisa errada ali no time. Desde 2009, lá que estava engrenado com o Flamengo Jesus, vi vários jogos também no estádio. E nunca foi desse jeito, eu estava tão nervoso. Mas, o juiz já se colocou na bola. Nossa, o Atlético. Foi gol, já. Foi gol. Falha do Diego Alves. O que aconteceu, gente? Nossa, o Juiz já falhou aqui, ó. Mano, agora... O juiz está no Varo. Ih, o Juiz deu gol. Foi para o Varo, mas, pelo visto, deu gol para o Atlético. É, 2x0, no primeiro tempo. Mano, olha a torcida baiano no meio tempo. Baiano feio, por favor. O cara acabou de falar que o Renato é um merda. Comprovando que a torcida está com raiva e ele está bem contestado, inclusive. É que eu falei que ele estava sendo contestado. Ele faz umas bostas ali. O Renato é muito fraco, como o Renato é muito fraco. Só tem vivência no futebol. Treinador, um grupo fraco. Mano, como essa bola não entrou? O Flamengo começou o segundo tempo de uma outra pegada. A gente levou uma louca do Renato do Pestiário. Começou a jogar. Quase fez gol. É isso, 2x0 ainda. Antes dos 10 minutos do segundo tempo. Vamos ver o que vai dar. Esse cara aqui está completamente indignado com o Gabriel. Olha o Gabriel. Está indignado, está indignado. O Gabriel está andando em campo, falou que ele não está jogando nada, que ele está no manhaca e tem que falar, mano. Vaza, vai para o banco, sei lá, que ele não está jogando nada. Mas como ele é ídolo, a torcida passa o pano, né? Olha o Gabriel, o Gabriel está no ataque. Morreu. Morto. Nossa, ele errou. O jogador do Atlético Paranaense foi expulso. E a torcida do Flamengo está louco. Mandaram o Renato tomar no... Não, e agora está gritando para o Jesus. Jesus! Vamos começar a dar preto, Jesus! Cuidado! Cuidado! Barato! Ali, né? Vou passar já. Vai, não vai ficar certo, tem que a gente vai lá. Vai ficar certo, vai cuidando. Não, não, não! Tá uma época, senhor! Vixe, está difícil. Mano, falta comer. Eu vou ficar aqui. Eles desceram ali no túnel porque tá... Em vez de brigar, tem que protestar contra o Renato, contra esse time de diretoria. Não é ficar brigando não, velho. É protestar aqui, gritar. Meu Deus, eu acho que agora... Nossa, meu coração tá disparado. Dá até vontade de disparar. Tava ali em cima, na treta ali, ó. Tava bem ali. Aí eu desci pra cá, pulei até uma muretinha pra ficar mais longe porque tá... O negócio tá quente ali, parece que vai rolar mais treta ainda. E eu tô fora, hein, mano. Pelo amor de Deus. Que apuros. E o jogo nem acabou ainda, ó. Tá nos acréscitos. Meu Deus. 3x0. Treta. Qual o jogo que a gente veio aqui? 3x0 Atlético. Os amigos fez nada. E o Gabigol? E o Gabigol? A perna desgraçada. Vamos dizer, velho. A gente não ficou no jogo, porra. Em nenhum momento a gente não misturou o jogo. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Ai, quer brigar? A torcida é termômetro do campo. Se o campo não corresponde, não tenha apoio da torcida. É essa aí. Pelo amor de Deus. Isso é a maior vergonha. A maior vergonha. E o Renato? E o Renato? O Renato? Pelo amor de Deus. Tem comentários pra ele. Ô, Renato. Pelo amor de Deus, pede pra sair que é a melhor coisa que você faz, meu filho. Pede pra sair. Você não conseguiu fazer esse time jogar. Você destruiu tudo que o Jesus construiu. Você desconstruiu. Era melhor ter mantido o Rogério Senna, porra. Pede pra sair, porra. É. Mas ele não é o único culpado, não. Esses jogadores têm que ser cobrados também. Pela diretoria, pelo Landinho e pelo Braz. Eles têm que ser cobrados também. Porque eles têm culpa. Não é só o Renato, não. Tá certo. Esse time tinha que entrar com postura. Não entraram, porra. E agora tem que ganhar Libertadores de qualquer jeito, hein. Qual o discurso do Renato agora? Três competições. Fala, Renato. Seu discurso agora. Brasileiro? Já foi. Copa do Brasil? Já perdeu. E a Libertadores? É um jogo. Qual o seu discurso agora, Renato? O Flamengo tá em três competições. Quais são as três? É, Renato. Ficou feio pra você. Vai pro inferno, porra. Desabafo. Peguei o maior desabafo que eu poderia pegar hoje aqui. Acabaram com a torcida do Flamengo. Quanto que tava o ingresso ali, que cê falou? Na Norte? Nas torcidas organizadas. Essa diretoria do Flamengo é tão mercenária que elas se prevaleceram do prestígio da torcida organizada e botaram o Norte. Duzentos contos. Que era o mais popular da torcida a cem reais. Não, era duzentos a inteira, acho. Duzentos a inteira. Mas pro sócio torcedor era cem reais a Norte. Cem reais sócio torcedor. E aqui quarenta. E aqui a SU, quarenta. Em protesto a torcida comprou a SU. Mudou de lado. As torcidas organizadas vieram pra cá hoje. Em protesto. E mais ingresso de Libertadores. Flamengo, vocês são mercenários. Vocês abriram mão da torcida fiel, que é a torcida verdadeira do Flamengo. Vocês são uma vergonha. É o maior bem. Vocês são uma vergonha. O maior bem de um clube é a torcida. O maior bem de vocês é a torcida e vocês estão largando de mão. Vocês estão botando uma final com ingresso a mil e duzentos reais. Pra rico. A torcida do Flamengo não é rica não, pô. Landim, seu mercenário. Tá foda. Tá foda, tá foda. O clima é muito, muito pesado aqui. No final do jogo. Ó. Caraca, agora eu tô um pouco mais tranquila. Ó. O clima já tá... Quer dizer, a galera já tá vazando no Maracanã. Mas o problema é que eu tenho que tomar cuidado lá fora. Porque parece que vai dar bastante treta. A galera saiu daqui bem empilhada. Mas é isso. Torcida muito brava com o Renato Gaúcho. Muito brava. Muita gente falando que nem queria que ele tivesse vindo. Mandaram ele pra aquele lugar. Gritaram o nome de Jesus. Falaram que é inadmissível. Nunca viram uma vergonha dessa tão grande. E, meu... Não tava esperando um 3x0 do furacão aqui dentro. Do Maracanã. Desse jeito que foi. Com a torcida desse jeito. Meu, me impressionou. Vou com segurança pra casa. E é nóis. Estou feliz por estar viva. Aquela avalanche de gente que veio descendo na minha direção. Quando eu olhei pra cima. Falei, meu Deus do céu. É hoje que eu morro. Ainda bem que deu tudo certo. Vou pegar o busão agora. De volta para SP. Tchau, Maracanã. Dessa vez foi diferente, estranho. Mas deu tudo certo. Estou viva. Yes! É isso aí, galera. Estou toda escabelada. Foi uma bagunça no final. Mas é isso. Quis mostrar bem o que aconteceu aqui no Maracanã. Agora é Flamengo na final da Libertadores. E a única coisa que sobrou para eles. Como aquele tiozinho muito pistola da vida falou. É nóis. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.